E aí pessoal, tudo bem? No último fim de semana alguns torcedores do Figueirense invadiram o estádio Orlando Scarpelli onde estava sendo realizado o treino do time. E não foi só aquela invasão para ter aquela conversa, aquela pressão que já é algo condenável, foi mais que isso. Houve agressões, segundo relatos de jogadores, tinha torcedor armado e até atiraram rojão ali no meio da confusão. Então foi mais do que simplesmente uma pressão foi e chegou a ser uma agressão e deixou muitos jogadores do Figueirense assustados e até criou uma comoção justa no futebol catarinense e no futebol em geral. Para falar sobre isso, eu gravei um vídeo, 40 minutos só falando da situação do Figueirense, falando da situação do Figueirense desde o ano passado que começa com aquela greve em que o clube quase fecha as portas, um jogo contra o Cuiabá que o Figueirense não joga e depois o Figueirense se recupera, se salva do rebaixamento daí se monta o time para essa temporada. Fiz um vídeo longo ali, um debate com o Rodrigo Santos comentarista da TVN e da TV Brusque, especializada em futebol catarinense que a gente conversou sobre isso, está no canal do YouTube da ESPN Brasil no final desse vídeo aqui vai aparecer ali, vou deixar o link na descrição também do vídeo aqui para vocês então podem ver lá que daí são 40 minutos só falando de Figueirense 40 minutos só falando da situação do Figueirense o vídeo foi gravado antes do jogo do Figueirense contra o Cuiabá nesta terça-feira, empate em 0x0 então é um bom resultado para o Figueirense considerando a situação do Figueirense que estava na zona de rebaixamento e a do Cuiabá que estava na zona de promoção para a Série A então sobre a situação toda a gente falou lá, sobre toda a reação sobre o que disseram, quais são as especulações sobre as motivações do ato sobre quem teria realizado o ato então tudo isso está lá, vejam lá eu queria pegar aqui só um detalhe ali que acabou tendo mais repercussão nacional até do que a agressão em si que foi um vídeo da Cintia Carvalho, a nutricionista do Figueirense chorando e falando sobre a situação porque aquele vídeo é bom aquele vídeo é importante, até cheguei a compartilhar no Twitter acho que no próprio sábado mesmo ou no domingo que aquele vídeo humaniza um pouco o profissional que trabalha com futebol porque o torcedor tende a ver e isso não vale, tende a ver quem trabalha com futebol e não é nem só o jogador tende a ver até o profissional de comissão técnica como o caso dela, que é nutricionista departamento médico até no jornalista tende a ver como se fosse algo distante como se ele não fosse tão humanizado se não fosse por trás daquelas pessoas não tivessem seres humanos que tem suas vidas normais que trabalham que tem sua família que tem suas angústias também e essas pessoas elas também querem o bem do clube e não é só porque elas torcem pelo clube é porque elas precisam daquilo porque um torcedor no final das contas torce muito pelo clube por mais fanático que ele seja mas no final das contas muitas vezes é só uma torcida o profissional que trabalha no clube pode até ter uma origem diferente de torcer por um outro clube as cartelas de outra cidade e tudo mas ele depende daquilo muitas vezes e jogador de futebol tem isso mas ainda tem aquela coisa mas jogador ganha muito jogador de série B não ganha tanto assim não jogador de série B não é aquela maravilha toda mas vai lá o jogador tem uma capacidade de recolocação no mercado bem razoável agora para esses outros profissionais não tem não é a mesma coisa não é tão simples assim para quem trabalha no futebol e está longe ali do estrelato é um trabalho é um trabalho em que a pessoa se dedica a pessoa ama o que faz uma nutricionista que trabalha com futebol ela podia perfeitamente abre uma clínica e está e está clinicando aí tendo seus clientes ali na sua cidade com a sua família lá vive com a sua família abre sua clínica e fica trabalhando mas quando decide trabalhar com futebol é porque ama o futebol gosta muito daquilo e quem gosta muito do seu trabalho quer ver o seu trabalho recompensado e como alguém que trabalha com futebol vê o seu trabalho recompensado ganhando né quando o seu time ganha quando o seu time vai bem é um preparador físico quando vê que seu time está jogando direito tem preparador físico incompetente tem tem nutricionista tem treinador tem auxiliar técnico tem responsável por departamento jurídico tem gente incompetente óbvio que tem mas as pessoas querem fazer um trabalho bem feito né porque não só é um sinal de recompensa pessoal de mostrar que o resultado que o time vence é resultado do seu trabalho bem feito como aquilo pode lhe render frutos por exemplo uma promoção um aumento por exemplo se o Figueirense sobe pra série A e houver um reconhecimento do trabalho ali a comissão técnica vai receber mais investimento na próxima temporada e os profissionais vão ganhar mais vão trabalhar com mais condições porque vai ter um aumento da infraestrutura é o que acontece então se as pessoas querem que o time ganhe as pessoas querem que o time ganhe porque elas gostam do trabalho delas porque elas se envolvem com aquele clube e passa a ser uma torcida também mas uma torcida com elementos extras com elementos pessoais né e são pessoas que assim se de repente acontece alguma coisa e essas pessoas tem que parar de trabalhar naquele clube elas tem uma capacidade de recolocação no mercado muito pior porque por exemplo quantos nutricionistas tem por clube de futebol no Brasil jogador cada clube tem uns 20 25 né e fora que o jogador pode jogar no exterior com mais facilidade nutricionista até pode trabalhar lá fora dependendo da situação e ainda tem uma questão legal ali dependendo do caso mas nutricionista preparador físico pode trabalhar lá fora mas é muito mais difícil conseguir porque o trabalho não é muito reconhecido o trabalho não se destaca muito só alguns profissionais de grandes clubes que acabam ficando mais notórios no mercado maioria não vai ter que procurar emprego com indicação o amigo do amigo o técnico que trabalhou vai arranjar um novo emprego e te indica vai ter que ser assim e vai pra ganhar um salário que claro não é um salário é um salário acima da média de um trabalhador comum no Brasil mas também não é um salário que te garanta a vida ali que você trabalha 5, 10 anos e pronto fez minha vida não é um trabalho que você tem que continuar trabalhando se você parar de trabalhar você vai ter dificuldade até porque é uma vida que se por exemplo a nutricionista do Figueirense ou qualquer outro profissional ela tá fazendo a sua vida em Santa Catarina vai lá e faz a sua vida em Florianópolis ali aí tem lá a família dela o marido sei lá filhos sei lá tá tudo ali montado lá tem uma casa ali tudo de repente vai ter que mudar ou ela vai ter que arranjar um emprego no Havaí ou vai ter que mudar de cidade e assim se de repente tudo que tiver em volta dela existe essa possibilidade de mudar jogador de futebol normalmente a família inteira se volta a carreira dele então se o jogador começa a ir de um lado pro outro mulher filho qualquer quem tiver em volta dele todo mundo vai junto por quê? porque faz parte ou se for não tiver dinheiro suficiente tudo bem fica esperando morando separado mas já com a perspectiva de um dia ir pra lá porque todo mundo já sabe já é o convencional todo mundo se volta pra carreira do jogador agora pra esses profissionais não alguns ficam lá 15 20 anos dentro do clube dependendo da função alguns não mas tem que ficar nesse vai vem sendo que às vezes a mulher o marido tem outro emprego e de repente o filho já está estabelecido na escola vai ter que procurar vai ter que procurar uma nova casa não é tão simples assim são profissionais que são trabalhadores comuns mas que tem envolvimento com o futebol que eles amam o que fazem torcem pelo time também passam a torcer pelo time mesmo que não seja o time de infância muitas vezes mas passa a torcer então aquelas pessoas sofrem também quando o time está em uma fase sofrem tanto ou até mais que o torcedor porque aquela pessoa não só está sofrendo porque vê um time que ela passou a gostar com que ela está trabalhando envolvida indo mal mas vê amigos mal vê ela própria está mal vê o emprego dela o trabalho dela ou dele não está sendo recompensado com resultados em campo um clube em crise financeira pode eventualmente estar atrasando salários são profissionais que não ganham tanto dinheiro se atrasar salário vai ter dificuldade de fechar a conta dali um ou dois meses começa a faltar dinheiro porque não tem aquela sobra toda então são pessoas e muitas vezes o torcedor o torcedor quando para para pensar sabe disso não estou falando que é todo mundo mas alguns torcedores não param para pensar nisso não acham que aquilo é uma pessoa normal que tem sua família tem suas angústias tem seu trabalho e se ficar sem emprego vai ter dificuldade para pagar as contas como qualquer desempregado no Brasil entendeu ainda que sejam pessoas que ganhem um salário médio maior do que o salário médio da população brasileira são pessoas que também vão ter dificuldade não é aquela pessoa que fica um ano dois anos sem trabalhar tudo bem tem uma reserva ali não é o caso então acho que esse desabafo da Cíntia Carvalho nutricionista do Figueirense foi importante ali para expor o quanto aquilo atingiu as pessoas o que representou aquele ataque e para mostrar e para lembrar algumas pessoas que às vezes esquecem disso que são seres humanos ali e que eles merecem respeito merecem consideração e são seres humanos que estão envolvidos com aquilo porque ela não estava só desabafando pelo ataque em si ela estava desabafando porque ela fala o quanto ela ama o futebol o quanto ela ama trabalhar com isso entendeu e o quanto ela se envolve com aquilo o quanto ela sofre com aquilo e daí ser recompensada ser premiada com uma agressão é o fim da picada ainda bem que muitos torcedores do Figueirense não compactuam e não concordam com esse ato o time até conseguiu um bom empate agora contra o Cuiabá mas ainda tem uma sequência ruim ali tem até um clássico com o Havaí que não vai demorar então é uma fase complicada do Figueirense um clube que se acostumou há uns anos ficar muito tempo na Série A agora já passando algumas temporadas seguidas com dificuldades e tem que se reestruturar tem que ter um plano de reestruturação em longo prazo mas a primeira coisa que isso tem que fazer é que o ponto de partida de qualquer plano de reestruturação é ter um pouco de estabilidade e continuidade e fica difícil ter estabilidade e continuidade quando você faz uma parceria com um cara que é investigado por lavagem de dinheiro depois você acaba essa parceria tudo bem tinha que acabar mesmo acaba essa parceria a torcida apoia foi lindo que a torcida do Figueirense fez naquele momento no ano passado só que daí chega nesse ano e acontece esse ataque que não representa toda a torcida do Figueirense só alguns torcedores ali mas esse ataque já motiva a jogadora ir embora afasta jogadores que sejam sondados pelo Figueirense o jogador vai ficar pra lá não vou querer ir agora não isso se atrapalha trabalhos de longo prazo então na verdade achando que está ajudando se não é no amor é no terror não não é assim o que o jogador precisa é apoio e o Figueirense mostrou isso no ano passado os jogadores e a torcida mostraram isso no ano passado quando o clube estava no buraco com os jogadores tendo que fazer greve por atrás a torcida ficou do lado dos jogadores apoiou o time lotou o estádio agora não pode lotar mas lotou o estádio fez manifestações bonitas e os jogadores responderam em campo mesmo com o salário atrasado todas as dificuldades salvaram o Figueirense do rebaixamento que o Figueirense do ano passado sirva de inspiração para o Figueirense para a torcida do Figueirense deste ano e não repitam atos como esse e que lembrem que por trás de tudo ali são seres humanos não é porque trabalha com futebol aparece na TV que é super herói não é ser humano é ser humano que tem salário que tem família que tem angústia tem conta para pagar se perder emprego vai ter que começar a correr atrás de emprego também vai ter que ficar indo lá no LinkedIn vai ter que ficar ligando para os amigos ver se alguém pode indicar se alguém ficar sabendo de alguma coisa para dar uma dica vai ter que ficar pensando como é que vai fazer com a escola dos filhos é pessoa normal tá isso nunca pode ser esquecido tá bom gostou do vídeo dá joinha não gosto não se inscreve no canal clica no sino para receber notificação e vai no vídeo lá da ESPN Brasil porque lá tem um debate longo explicando toda a situação do Figueirense que culminou ali nesse ataque o vídeo foi gravado antes do empate contra o Cuiabá tá bom tchau